Vamos agora direto com imagens ao vivo lá do Engenho Central, porque está acontecendo o Congresso da APUESP. Mais de 1.700 professores de diversas regiões do estado de São Paulo chegaram nessa sexta-feira, dia 1º de setembro, na cidade de Piracicaba para participarem do 27º Congresso da APUESP, que foi aberto no meio da tarde pelo presidente da entidade, Fábio de Moraes, e pela segunda presidenta, a deputada estadual, professora Bebel, com a finalidade de reforçar a luta em defesa da educação pública de qualidade e a valorização do magistério paulista. O Congresso está sendo realizado no Engenho Central e prossegue até a tarde deste próximo domingo, dia 3 de setembro. A finalidade é definir as principais lutas da categoria ao longo dos próximos três anos, entre elas pelo pagamento do piso salarial nacional do magistério. A abertura do Congresso foi marcada por homenagem ao professor João Felício, falecido no ano passado, que foi presidente da APUESP, da CUT e da Confederação Sindical Internacional, que deixou um legado a ser seguido na defesa da educação pública gratuita, como destacou a deputada professora Bebel. A parlamentar e o primeiro presidente da APUESP fizeram homenagens à viúva Lea Francisconi, que fez questão de participar do Congresso juntamente com outros familiares. entre eles, o ex-deputado estadual Roberto Felício, que também foi presidente da APUESP. O presidente da Confederação Nacional da Educação, Heleno Manuel Gomes Filho, também participou da abertura, juntamente com outras lideranças nacionais da educação e centrais sindicais, como o presidente estadual da CUT, Douglas Izzo. As vereadoras piracicabanas, Raide Almeida e Silvia Morales, do mandato coletivo A Cidade é Sua, também estiveram prestigiando a abertura deste Congresso Estadual, que pela primeira vez é realizado na cidade de Piracicaba, e o que deverá contribuir para ajudar a movimentar hotéis, restaurantes, o comércio, assim como o diretor do sindicato dos municipais de Piracicaba, Osmir Bertazzoni. O 27º Congresso da APUESP prossegue neste sábado, dia 2 de setembro, a partir das 8h30, com o painel A Reconstrução do Brasil, Desafios do Mundo do Trabalho, na perspectiva da conquista de direitos da classe trabalhadora. No período da tarde, serão realizados grupos de trabalho com foco nos temas Plano de Lutas, Política Sindical, Política Educacional e Estatuto. E à noite, está programado um baile no Teatro São José. Para o domingo, estão programadas Plenária Geral sobre Políticas Permanentes, seguida de Plenária sobre Plano de Lutas, Estatuto, Política Educacional e a realização de um grande balanço. O Congresso será encerrado ao final da tarde, depois das Plenárias sobre Política Sindical e Geral, com a aprovação das deliberações tiradas pelos delegados ao longo dos três dias de evento.